Desde pequeno E nós estamos nessa noite agradável Aqui com o senhor Alexandre Antônio de Oliveira 90 anos É um dos membros ativos aqui do Piquete Laçador Os Galdérios de São Domingos Olha, senhor Alexandre Para nós é uma grande honra conversar com o senhor O senhor de 90 anos Ali no CTG Uma voz ativa dentro da comunidade E laça ainda Isso é importante falar O senhor ainda laça E eu vou lhe perguntar Qual é o orgulho Como o senhor pode descrever o orgulho De estar nessa entidade antiga E tão enraizada na cultura Da história do Rio Grande E também da cidade de Espumoso A companheirada que me traz Para mim me animar Eu tenho muito amigo Não está sobrando Porque nunca vai chegar Para sobrar Uma amizade que eu tenho Então daí me ergue bastante Exato É um motivo de orgulho É um motivo de orgulho Isso aí Inclusive dentro da cultura E a gente vê o senhor piochado aqui Lenço republicano Madaga aqui na cintura É Não é lugar Mas não posso andar sem Claro E é um símbolo também do Gaúcho Que lutou lá atrás Da revolução com a roupilha Para desbravar Então algum disse Que eu estou armado por aí Mas onde é que ele se viu Andar armado Mas eu nunca estou com 90 e tantos anos E nunca puxei a faca para ninguém Posso andar Porque eu não ganho Está tranquilo É uma parte da pilxa Uma parte sim Claro Essa é uma Essa é outra Essa é outra Tudo tem uma parte E eu vou lhe perguntar Para quem está nos assistindo agora Tem muita gente nova também Lá no piquete Tem crianças naçando Tem bastante E essa criançada que chega agora A juventude que chega agora Tem muito a aprender com o senhor Através das histórias E eu procuro ensinar sempre esses novinhos Animar eles Pelo menos meus parentes Tudo ali Os de fora Sei lá quem for Sempre aconselho aos pais Que não tirem da tradição Fora de tradição Os filhos Desde pequenininhos E daí tu faz o gaúcho Exato Porque eu Eu só Só me emprestei Por essa coisa Tradicionalista Trabalhar de motorista Não pude aprender Trabalhar de maquinário Não pude E não sou disso Agora aqui no Lombo do Cavalo Desde que nasci Andei até na Argentina A cavalo A cavalo buscando gado Eu trouxe quase 400 reis De lá Devei 44 dias Trouxemos 10 ovelhas 12 ovelhas Para comer na estrada Comida era essa O senhor é do tempo Em que o gaúcho Quando fazia a lida Inclusive tem uma música Muito bonita No Rio Verde do Sul Do Nego Betão Que era um homem Capataz também Que ia buscar o gado Trazir o gado E o senhor era esse tempo Quando não se tinha Tanto caminhão disponível Era montar o ombro do cavalo E buscar pessoalmente Não tinha A boiadeira não existia Eu me admirei muito O dia que eu vi um cavalo Do Aramis Costa Vindo um caminhão Um cavalo puro Para a produção Que ele comprou Não sei aonde Então chegou de caminhão Estava em Campos de Borges Mas olha lá Um cavalo de caminhão Meu Deus O que é isso Era uma novidade Uma novidade Porque não existia Boiadeira E no meu tempo Que eu tropeava De a pé Gente o gado Vinha de a pé Mas hoje em dia Não dá mais Nem um ajão de boi Não dá para trocar De a pé na estrada É assim né Naquele tempo Eu fui daqui Lá na divisa da Argentina Na costa do Uruguai Fui tomar banho lá Na costa do Rio Para o Adelar Não cruzei Mas por lá de cá Eu sei tudo Essas campinhas Por aí de São Borges São Luís São Luís Santo Antônio das Missões São Antônio das Missões Garrucho lá embaixo O campeão Por todo esse Rio Grande Conheço bastante Cruz Alto Aqui por perto Passo Fundo Não fui muito longe Mas por aqui Eu me criei Buscando lugar Com todos Os fazendeiros Um argum Sempre eu trazia Um lotinho Para mim né Mas o meu Eu tenho que dar 30, 40, 50 reis Que eu ia comprar Para mim Eu diria Eu sou professor Para lidar com gado Posso me agavar É uma gavulista Mas pergunte Para quem O pessoal já me disse Quantas reis Vocês perderam Quando vieram de lá De Boçaroca Nenhuma 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 E os outros Todo mundo Pegavam aqui Cruzado Tagado Moria 5 ou 6 Na estrada Não sabiam tocar Não sabiam conduzir No primeiro dia Que nós saímos De lá No terceiro Segundo pouso Amanheceu De 19 Vaca deitada De franqueza Não pôs levantar E aí agora Vai morrer tudo Dizem os companheiros Espião Porque nós Essa tropa Veio para nós Para 6 donos Do Soirani Batista Soledade Deli Aí o Seu Camargo Cira Camargo E eu Então É só que Eu era o que tinha menos E eu lhe pergunto Nesses 90 anos Que o senhor tem E tantas histórias Que o senhor presenciou Em cima do Do lombilho De um cavalo Com um lenço Republicano ali Sentando Com orgulho Que alegria O senhor tem algum sonho Ainda para realizar? Eu quero chegar Quero morrer na tradição E achei muito bonito Uma homenagem Que fizeram ontem Com um irmão meu Que morreu Que elemento beratano Eu e Darlene ali Falaram dele Que ele era sócio Com nós também Mas aí Deram uma homenagem Até a Romane Lá no castelo Lá no cementério Aquilo tropeiro velho Mas ele não foi tropeiro Ele foi ajudando Pegado aqui Lidou aqui Sempre ajudou Todo mundo E ele também Só era homem aqui Como eu Eu sou professor Na campanha de rata Posso me gravar É feio ser gravado Não Mas quando o senhor Tem uma história Tão bonita Para contar Quanto essa E os causos Para levar Porque essas histórias Que o senhor Está contando Muita geração nova Poderia sentar e ouvir Porque o senhor Pôde pegar o cavalo E buscar O gado Levar o gado Como o senhor falou Se saia com 10 Chegava com 10 Se saia com 10 Chegava com 10 E não perdia Nenhuma na estrada Nenhuma na estrada E os outros Até 40 30, 40 Vezes perderam Por não saber Se lá tem Um pastinho Assim na fronteira O gado Vindo louco De fome Ou de lá Acostumado Com aquele pasto O gado Não estufa Mas um gado Que nunca Se vem Com fome Chega ali Lá no povo Adoece Come ali Aquilo está perdido Não tem solução Nenhuma E de noite Pusemos Rondando O gado Muito frio Frio Pegaram muito frio Muito frio Mas estava na estrada Chimarrão também Pelando ali Chimarrão sempre Chimarrão e carne E oveia Cada 3 dias Matavam oveia As oveias Não precisavam cuidar Ela vem acompanhando O gado Já subiu o barranco Desde ela Que as outras Vão indo De repente Ela vem beijando E se fez medo do gado Um bicho Que nunca Tem o bicho Que mais tem medo D'água É oveia Incluso nadando Na frente do gado Nos rios Olha só Mas é É história Para contar Desses 90 anos Tem muita Barba Paidade Passei Trechos bons Trechos ruins Amargos Mas passei frio E passei Só fome Não Fome Passava aqui Quando ajudava Alguém Ajuda aqui Assim Então Mas na atropiada Não Sempre Era a vontade Então Eu ia De capataz Eu Trazia Capataz Eava Para os outros E eu Trazia Umas para mim É justo Duplo Mas eles Me pagavam Também Porque eu Tinha menos Mas Foi a minha vida Foi essa E está sendo Até hoje Foi o gado É Sempre na tradição Nunca usei Carça Usei uma vez Só O dia que casei Está lá em casa Até hoje Faz 62 Anos Que eu casei Se não Bombacha Só Só nessa aqui Olha só E as carças Do casamento Está lá Carça Sapato Está guardadinho Nós conversamos Aqui Com uma das lendas Vivas Do tradicionalismo Aqui no nosso município Agradecer ao senhor Muito obrigado Por dividir conosco Essa história De vida Uma história Bonita Já veio Uns Uns 4 5 pais De crianças Vão lá em casa Saber Os filhos Pequenos Saber Como é que é atrofiada Que falo Como é que é atrofiada Exatamente Então Uma faleceu Agora Aquela queda Que matou A mãe e filho E Aqui na cidade Da Alvorio A mulher dele Morreram os 3 Então aquela Foi uma Que foi lá Fazer um curso Em Santa Maria Para tradicionalista Para aprender mais Da cultura Para aprender mais E daí Eu dei Respondi Todas as perguntas Ela escreveu Foi lá Tirou o primeiro lugar 3 já foi Fazer isso Eu não sei Para os outros Foi também Na casa Saber como é Que é atrofiada Aprender bem A lida do campo É Então é isso aí Mas isso Eu ia contar É só Que passa A noite Para sentar E tomar um chimarrão Preparar Botar uma carne No fogo E ouvir a história Do senhor Cheguemos Avar lá Naquele tempo Não existia lenha Na fronteira Hoje tem Mas tanto que tem Calípio Mas naquele tempo Não tinha nem um pé Eucalípico De uma torrida Ali Então Eu às vezes Juntava esterco De gado Seco Botava num saco Botava no cargueiro E botava fogo E botava fogo Ali Assava uma carne Só tem que cuidar muito Do lado Que não vai fumaça Mas a massa Que dá para comer Vira braço Vira Não abrazido Isso é Coisa que eu fiz Muitas vezes E às vezes Eu levei um burrinho Com o cargueiro Ali Ia tudo Ali Não moiava De cura Babruaca Sim Então ali Não moiava nada Exatamente Está aqui Essa lenda viva Do tradicionalismo gaúcho Trabalhador Só compre aquilo Que pague Com seu dinheiro Com nome sujo És um homem Sem valor Só